Agora sim, Dai, minha querida, quais são as informações então que você tem sobre o FIES para principalmente alunos de graduação que tem então o financiamento estudantil? Olha, Rúdia, a notícia é muito boa para os estudantes porque o prazo foi prorrogado até o dia 31 de dezembro. Quem tem o FIES, o financiamento estudantil, esse pagamento após o término da faculdade, ele tem que fazer a renovação contratual semestralmente, no primeiro e no segundo semestre. O prazo que encerraria por agora foi prorrogado até o dia 31 de dezembro. Ele pode ser feito através da internet, através do site CIS com S, né, cisfies.mec.gov.br, só que quando o contrato não for um contrato não simplificado, ele precisa terminar a renovação na instituição financeira em que está vinculado à faculdade, né, que ele fez este financiamento, porque é quando existe alteração em algumas cláusulas do contrato. Agora, quando é simplificado, que não tem nenhuma alteração em cláusulas do contrato, ele pode fazer tranquilamente pela internet. Então, repetindo, através do site cisfies.mec.gov.br, prazo estendido aí até o dia 31 de dezembro, para quem tem o FIES. E essa extensão, essa prorrogação do prazo é devido à pandemia, né, para dar mais um tempo às pessoas, porque muitas pessoas precisam ir até as agências bancárias e a gente tinha aquelas restrições. E agora, com as flexibilizações, com o aumento aí da vacinação, da imunização contra a Covid-19, as pessoas estão mais seguras para saírem às ruas. Então, repetindo mais uma vez, né, confirmando aí, dia 31 de dezembro, encerra o prazo para essa renovação contratual do FIES. Eu volto com você aí no estúdio.